Sempre para queixar, sempre para queixar, se metes nem aventuras para o jogo dar. Bom pessoal, eu sou o Igor e sejam muito bem-vindos para ver uma gameplay de Uncharted 4. Estamos aqui para começar o 19º capítulo, assim é que é. Agora, muito bem, muito bem nem por isso. Fechado. Não sei se está para ir pelos dois lados, acho que não. Fechado. Portanto, é só em frente. Está bem feito, eu tenho que bater com o comando a mão para as pilhas voltarem a dar. Fechado. Então espera lá. Está aí na frente, Helena. Está fechando aqui nada? Não. Ok. Ok. Vai. Corpa! Fogo! Bello! Oh! Oh! Vou deixar um arregulante! ... 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 Ah, sim. Mas o Sam e os outros, em algum momento, temos que seguir o seu caminho. . Não! . . . . . . Aqui... 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 Também é só seguir as coisas. Não sei onde as pedras não estão. O que? E... Descobrindo. Olha... A pedra está aqui. Deve ter feito isso e colapsado. Ei, só vou tirar isso daqui. Sim. Não, 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 não o outro. Não fizeste pior. Temos de encontrar outro caminho. Ahn... Ahn... Oh não. Só para agir um pouco mais... Boa. Parece lá nunca era. Ah... Claro. Claro que eu usava tudo. Estava com um pedaço do barco. Ahn... 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 É aqui para cima. É aqui para cima. Não. É aqui pois. Ahn... 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 Não... Espera ai Agora o que? Não Se um não dá, dá o outro. Ei, olhe. Eles já tinham alguns gibbets. Gibbets. O que? É pronunciado gibbets. Você é certeza? Sim. Bem, ninguém gosta de saber de tudo. Espera, é isso? Estou ok? Eu acho que sim. O que foi isso? Trap. Avery realmente não queria nenhum inimigo aqui. Olhe, veja o seu passo. Eu? Você é a pessoa que vendeu nela? Ok. Veja o meu passo. Vamos experimentar uma coisa. Não dá. Ok, não dá. Oh, do céu. Oh, do céu. Oh, do céu. Oh, do céu. Você está bem? Oh, do céu. Sim. Um pouco desesperado. Tudo bem. Ah... Está fraco. Oh, pra cá. Oh, do céu. Avery está decorando esta cidade também. Mais com libra. Mais móviles humanas. Il****. Porra! Caramba! Vamos! Então vale a pena vir por aqui né? Eita! O que está próximo? Os olhos que rolaem na minha massa? Ah pá, eu não reparei. Caramba, mais múmias. Eles vão explodir, ok? Jesus! O que eu disse? Isto havia de dar para reventar os múmias de outra maneira. Fogo! Que parte mais chata e ridícula. Ah, e isso? Finalmente! Ah, ok. Bem, estamos de volta no traile. Os equipamentos vão a esta maneira. Estes prontos para uma luta. Ah, eu já. É isso em referência a mim? Não, está calmo, Daniel? Não, calmo. Mano, por aqui que tens de subir? Oi. É para ali. Estreio. Como é que eu vou ali para cima? Onde é que eu subo? Oh diabo. Isso aqui é para aqui. Isso aqui é para aqui. Por que é que vamos a pegar na... na costa? Isto é muito estranho. Isto é muito estranho. É muito estranho eu não saber para onde é que tenho que ir. Não sei. É aqui para cima. Mas já não sobe. Não. Não pode ser por aqui. Não pode ser por aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para trás. Não. Não tem outra... Não tem outra saída. Não tem outra saída logo. É. Isso lá. Vai se. Tá lá. Estão prontos para tentar trazer o lugar todo? Olha lá! Tá! Vamos lá! A gente até saltou! Vamos lá! Alô! Que ninguém se meta... Ouch! Que ninguém se meta comigo! Que ninguém se meta! Oh! Oh! Por uma vez eu aprecio a Avery explodir as mamães Ainda bem que estás a gostar Olá! Ei! Eu acho que esta luta por aqui? Eu acho que sim Exatamente Não, fechado Sai Estás aqui para aqui E para que? Sim, dois homens contra Avery Desculpe-me Olá Alguém perdeu a cabeça O que é aquela nota? Oh, certo Perdão Ah, está nem em Tavar Está de 2 para os homens Podemos usar a chave para sair daqui Isso é bom Hum, há alguns símbolos na parte Vamos encontrar uma chave de chave Ah Ok, já sei, já me lembro o que é que é Tac, tac, tac Já me lembro Mais uma frente é mais uma coisa que tem Opa Opa! Opa! Estás? Pelos bichos não Eu não percebo porque é que ele não corta Eu estou bem Por amor de Deus, nestas situações... Nestas situações bichos não corre Não? Como é você? Este cara tinha problemas sérios de confiança Oh Deus, oh Deus, oh Deus Ok, ok, ok Estás terminado? Estás terminado? Estás terminado? Estás terminado... Obrigado Estás terminado... Hum... Não é tão fofo como todas as as asas Mas ainda não acredito É, talvez 3 em 10 Eu acho que 4 É, realmente 4? Ah... Quecas! Não há as presas que nos guias Utilize a nota encontrada Ah, exatamente Aqui é... Que bolas! Ah... Eu sei que... Isto é assim. Tem que ver ali. Isto é cá à beira dele. Cá à beira dele. Aqui é as coisas. A beira está invertida. Atenção. Tac, tac e... Tac. Não. Isto não é evidente. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Barco. Está invertido burro. Opa, não era neste que eu queria cam... Aqui, aqui... Pelos vistos não. Um, dois, três... Fogo! Isto também é estar a ser burrinho. Três. Ok. Abre isso. Caveira. Caveira invertida. Portanto, assim... O da frente não tem. Exatamente. Aqui barco. Posso ir para esta. Esta aqui é as cruzes. As cruzes não dá. Portanto, este aqui para aqui... Para aqui. Não era este. Não era este, não era este, não era este. Esse bote, já sei. Portanto. Traque, traque, traque... E este não explode. Agora vem para aqui... para aqui... e para aqui... para aqui... Não! Era para outro burro! Não era para este! Não! Preciso ser burrinho que nem uma porta. É para aqui... agora vens para aqui... Pronto! Está a ver? É difícil! É difícil! É difícil! Estava a te concentrares! Isso é o caminho para aqui! Oh... é isso o resto dos dois? Tem que ser! Você sabe que Avery gosta de fazer um exemplo de seus inimigos! Ele definitivamente gosta de fazer explodir mummies! Hum... Vamos... O que é isso? Você não trouxe um pão para encontrar a chance, não? Não Oh, mas esse cara tem uma espalha Aqui, ajuda-me a espalhar essa coisa Bolas que ainda vamos morrer aqui, queres ver? Acorda, 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 acorda Acorda isso, se bem rápido, não é possível Ainda bem que a espada está afiada Caraca, Eric, tudo a ver Como antigas, não é? Leina? Leina? Ei, Leina, vamos lá Leina Meu... Minha... Você não fez isso? Não, isso não é engraçado Oh, você fez muito pior Você deu um caracalho! Deixa eu ouvir Parece bom para mim Você não percebe que eu não estou even por tudo que eu nunca peguei, certo? Sim, tipo, sempre Não, não por um longo prazo Você não tem um caracalho Um, sim Um, sim Uma, sim Outro Novo capítulo? Não, o juiz ainda faz parte do mesmo Ah, não, não Sem Fuga é outro capítulo Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, já sabe Espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo, ok? Fui!